Oi, oi gente, bem-vindos a mais uma tutorial. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como ter muitos seguidores no Facebook sem precisar instalar nenhum tipo de programa ou sem precisar mexer com nenhum código, tá certo? Isso tudo online, então confere aí. Eu vou estar deixando abaixo, na descrição do vídeo, o link para vocês estarem acessando e fazendo esse procedimento, tá? Bom, esse aqui é o site, a gente vai clicar aqui em Click Here, ele vai direcionar a gente para essa outra página aqui. Aqui você vai acessar com sua conta do Facebook, tá? Vamos colocar primeiramente o e-mail e depois a sua senha do Facebook. Feito isso, vamos clicar aqui embaixo. Bom, aqui vocês podem estar notando que tem um código, certo? A gente vai copiar esse código aqui e vamos clicar aqui embaixo e vamos colar ele, certo? E vamos clicar aqui, ó. Bom, depois de você colar o código aqui embaixo, vai aparecer esse monte de letras e números aqui. Vocês vão selecionar tudo, tá? Vamos copiar novamente. Vamos vir aqui na primeira aba que a gente abriu, certo? Vamos colar aquele códigozinho com um monte de letras e números aqui em cima. E aqui embaixo você vai responder essa soma muito difícil. Feito isso, a gente vai clicar aqui embaixo em Login. Antes de clicar em Login, eu vou lá no meu Facebook, tá? E vou mostrar para vocês quantos seguidores eu tenho, para vocês não dizerem aqui embaixo do vídeo que eu estou mentindo ou que isso não funciona. Ó, vocês podem notar que nesse perfil do meu Facebook eu não tenho nenhum seguidor, certo? Olha só, nem aqui em cima o tópico de seguidores não está aparecendo. Vou clicar aqui em Login, vou clicar aqui nessa segunda opção e vou responder novamente essa soma muito difícil. E vou clicar aqui embaixo. Agora eu vou lá no meu Facebook, vou atualizar a página. Ó, vocês podem estar percebendo que aqui embaixo, ó, tem um monte de gente que começou a me seguir. Vamos atualizar. E eu já tenho 12 seguidores, mas eu quero muito mais que isso. Então eu vou novamente aqui, atualizo a página, novamente eu faço o cálculo disso aqui, clico aqui embaixo de novo. E agora, gente, é isso aqui que eu queria mostrar. Vocês têm que esperar 448 segundos para fazer isso de novo, tá? Isso vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Olha só, vou atualizar de novo e eu já tenho 28 seguidores, certo? Bom, gente, essa é a nossa tutorial de hoje. Eu espero ter ajudado. Não esqueçam de continuar me seguindo em todas as redes sociais. Deixa seu comentário, sua dúvida, seu like aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante. Vídeos novos de segunda a sexta ao meio-dia. Clica aqui no sininho para receber novidades todos os dias e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. 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 Se inscreve no canal.